Oi gente linda, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu me livrei das espinhas. Pra quem é seguidora fiel aqui do canal, já deve ter percebido que nos últimos vídeos ou pra quem me acompanha lá no Instagram, deve ter visto eu falar que eu tava com algumas espinhas que eu não sabia bem porquê e que normalmente eu não tinha essas espinhas. Aí pensando na minha rotina, comecei a pensar nos produtos que eu tava usando diferente eu me dei conta do que eu tava fazendo e aí resolvi compartilhar com vocês. Na verdade é uma coisa super simples, mas que eu achei válido vir falar aqui em vídeo porque tava acontecendo comigo e talvez pode estar acontecendo contigo aí também. Antes da gente começar já quero te dizer que essa maquiagem que eu tô usando é a do último vídeo que eu postei aqui no canal, que tá bem legal, só que eu tava com outro batom. E também quero te convidar a se inscrever aqui embaixo, tô ainda não inscrito, não inscrito. A gente tá chegando a 10 mil inscritos e eu tô louca pra chegar nessa meta. E também não esquece do like, já tô te avisando de início pra tu não esquecer porque gente, o like me ajuda muito ao canal crescer. Eu recebo muito dos comentários tipo Ah, eu não acredito que tu só tem 9 mil inscritos, tu tinha que ter muito mais. Então pra tu me ajudar, deixa o like. Agora sim, bora começar. Eu quero falar um pouquinho só do meu histórico porque eu tenho um histórico com espinha então eu vou contar resumidamente pra vocês. Quando eu era novinha, quando eu entrei na adolescência, tipo 12, 13 anos eu tinha muita espinha, me surgiu muita espinha, principalmente na tese. Aí com uns 15 anos eu tomei rocutan, só que eu não tomei direito, fiquei sem espinhas mas eu não tomei todo o tempo que eu tinha que tomar. Parei de tomar assim por conta própria, mas eu fiquei assim, 3 anos mais ou menos sem espinha. Até que por alguns motivos elas voltaram, aí eu tomei rocutan de novo em 2015. Em 2015 eu tomei de novo, aí eu fiz o tratamento certinho e desde o final de 2015 eu não tenho mais espinha. Surge uma lá, uma cá, bem pouquinho. Que é o que acontece quando tu toma rocutan, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Se vocês têm interesse em saber mais sobre rocutan porque eu sei que de vez em quando eu recebo algumas perguntas em relação a isso. Eu confesso que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na vida, tá tomando rocutan, juro. Não me arrependo nem um pouquinho. Mas se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comentem aqui embaixo, deixem um like pra eu saber. Ah, gurias, vocês podem também deixar as perguntas que vocês têm sobre rocutan, as dúvidas que vocês têm, que aí se eu gravar esse vídeo, se vocês quiserem mesmo, eu já aproveito e respondo as dúvidas de vocês nesse próximo vídeo. Então, como eu falei, eu praticamente não tenho espinha. Tenho espinha de vez em quando na TPM, uma, duas, mas é pouca coisa, quase não tem. E aí, algumas semanas atrás, quando eu tava na TPM, algumas espinhas surgiram e eu achei estranho. Porque surgiu duas, três mais do que normalmente surge. Mas eu pensei, ah, é da TPM. Aí a TPM passou e elas não passaram. E eram umas espinhas que, assim, sabe aquelas espinhas grandes que tu sente desde quando ela tá lá dentro até ela sair, tu já tá sentindo que ela tá saindo de tão grande que ela é? E tinha, assim, umas quatro, cinco no meu rosto. O que, atualmente, pra mim, é uma coisa anormal. E juro, gente, eu pensava, pensava e não sabia do que que era. Fiquei até com medo das minhas espinhas estarem voltando de novo, porque elas já voltaram uma vez, né? Fiquei com um pouco de medo. Quem me acompanha por aqui sabe que eu sou muito ligada em pele, eu sou muito cuidadosa. Então, tiro sempre minha maquiagem, cuido da minha pele. Então, eu não tava entendendo por que que eu tava com essas espinhas, sabe? Então, refletindo um pouco, eu percebi que o problema tava em... Eu não tava tirando maquiagem direito. Eu já tenho um vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, ele é um pouco antiguinho, que eu conto como eu tiro a minha maquiagem. Então, eu sempre fui muito cuidadosa em tirar bem a maquiagem. Principalmente pelo fato que eu uso muita maquiagem. Não é assim, ah, eu uso todos os dias. Não é isso. É que quando eu uso, é uso, assim, a base que cobre bastante, eu gosto de botar bastante pó. Eu boto muito produto na minha pele, muita quantidade. Tem gente que bota maquiagem mais levinha, então é mais fácil de tirar. Mas quem, assim como eu, gosta de um reboco de qualidade, então a gente precisa cuidar mais na hora de tirar maquiagem. Então, teve um dia que eu tirei a maquiagem como eu tava tirando normalmente, e daí eu passei o tônico. E aí eu sempre saio um pouquinho de base ainda no tônico, né? Mas naquele dia eu resolvi insistir mais. E passei mais tônico, mais tônico, e não parava de sair base. Não parava de sair beijinho meu algodão. Aí eu me dei conta, nossa, todo esse tempo eu tava achando que eu tava tirando minha maquiagem direito, e eu não tava. E quando eu digo todo esse tempo, eu digo nos últimos tempos. Porque eu vou mudando de produto, então desde que eu tinha passado pra essa categoria de produto, pra esses produtos que eu tava usando agora, eu não tava tirando a maquiagem direito. E era por isso que eu tava criando espinha. O meu segredinho agora tá nessa escovinha aqui da Beliz. Quem me segue no Instagram viu que eu comprei. Ela é uma escovinha, gente, nada demais. Tem esses... eu não sei como é que é o nome disso. Ela é como se fosse uma escovinha de silicone. Eu vou tá passando uma imagem na tela aí pra vocês, pra vocês conseguirem ver bem como ela é. Ela foi muito baratinha, custou 15 reais. Eu já tava usando ela, mas eu comecei a fazer de uma maneira diferente. De uma maneira que agora eu tenho certeza que eu tô limpando bem a minha pele. A primeira coisa que eu faço é pegar um demaquilante ou uma água micelar pra tirar o mais grosso. Então eu boto num algodãozinho. Agora eu tô usando a água micelar da La Roche-Posay. Então eu tiro o rímel, tiro o batom líquido, tiro aquela maquiagem mais pesada. Se tu quiser, tu pode fazer isso com um lencinho umedecido também, que vai funcionar legal. Daí, gente, eu já venho com o meu sabonete. Eu tenho usado o sabonete, que ele é um sabonete esfoliante da Mary Kay. Já tem resenha no blog, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Eu acho ele muito bom, porque ele tem essas partículas esfoliantes, mas elas são pequenas. Então tu pode usar ele todos os dias. E ele é maravilhoso, porque eu acho que ele realmente deixa a minha pele sequinha. E ele também ajuda pra tirar a maquiagem. Mas aí é nesse momento que vem essa escovinha. Eu pego uma gotinha, então, do meu gel de limpeza da Mary Kay, boto um pouquinho no rosto. E aí, com isso aqui, eu fico, gente. E assim, ó, não é um pouquinho, não. Eu fico bastante tempo. Porque, gente, é muita coisa que a gente passa no rosto. A gente, às vezes, fica meia hora pra entrar no rosto se maquiando. Então, na hora de tirar a maquiagem, a gente tem que ter essa dedicação. Movimentos circulares em todo o rosto. Enxago e aí eu faço o quê? O que eu mudei? Qual foi o meu segredo nos últimos tempos? Eu tenho passado esse sabonete de novo. Claro, gurias, quando a minha maquiagem de dia a dia, quando a minha maquiagem levinha, ou quando eu tô sem maquiagem, eu não faço isso. Mas a questão tá em justamente quando eu tô com esse tipo de maquiagem que eu tô hoje, que é uma maquiagem mais pesada, cheia de produto. Então eu pego de novo o sabonete, boto de novo, e vou fazendo isso aqui de novo. Vocês vão ver que na primeira vez que tu passa isso aqui, todas essas coisinhas aqui vão ficar beijinhas de base, vai sair um monte de sujeira de base. Na segunda lavada já não vai sair tanto, vai sair um pouquinho, mas vai sair bem menos. Então tu fica ali insistindo na limpeza, até teu rosto tá bem limpinho. Juro, gente, faz muita diferença. Realmente, assim, eu sinto a minha pele mais lisa, muito melhor, muito mais limpa. Nossa, faz muita diferença. Eu comprei aqui em Pelotas, pra quem quiser saber, na uso indicado, mas eu imagino que na internet tenha pra vender. Aí depois disso, eu vou pro tônico. Eu tenho usado esse tônico da Estratos da Terra, que eu vou mostrar pra vocês. Mas qualquer tônico que tu quiser usar, esse é legal porque ele não tem álcool. Então, quando o tônico tem álcool, ele normalmente é um pouco mais agressivo pra pele. Eu boto num algodãozinho e daí passo no rosto. O tônico, ele sai praticamente limpo. Ele sai, assim, 98% limpo. Se tem alguma coisinha, é uma coisinha, assim, quase nada. Depois eu passo meu hidratante e tá pronto. Gente, como eu falei pra vocês, é uma coisa muito simples. E é uma coisa que talvez tu faça na tua casa. Talvez as tuas espinhas não tenham a ver com isso. Talvez as tuas espinhas sejam uma coisa hormonal, seja um problema normal... Seja um problema hormonal, seja um desequilíbrio teu. Cada espinha, cada pessoa tem uma razão. Por isso que é muito importante tu te conhecer. Por exemplo, eu percebi que esse era o meu problema. E agora eu já tô praticamente sem espinha nenhuma. Eu só tô com as manchinhas das últimas que estavam saindo. Mas também já teve uma época da minha vida que esse não era o problema. Não bastava limpar a minha pele. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque talvez tu esteja na mesma situação que eu. E eu quis te ajudar. Testa a fazer isso. Se tu continuar com espinha, tu precisa procurar um dermatologista. Não dá pra se auto-medicar. Espinha realmente é uma coisa complexa. E olha, procura um dermatologista bom. Porque eu já vi vários dermatologistas falando que acne é uma das coisas mais difíceis de tratar. Justamente por ela ter um milhão de razões que ela pode acontecer, sabe? Então é bom a gente cuidar. Se esse não é o teu problema, vai no dermatologista. Eu sei que às vezes é caro, mas vale a pena. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero muito que tu tenha gostado. Se tu gostou, como eu falei no início, não esquece do like. Que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Me ajuda a fazer o canal crescer. Se tu não é inscrito, é uma inscrita aqui no canal. Não esquece de te inscrever. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, que é arroba kaká ponto anjo. Estou sempre com vocês por lá, todos os dias. E é isso. Um beijo cheio de carinho. E até mais!